Como abrir o próprio negócio quando a Jasmine é tímida? Gente, é o seguinte, toda e qualquer profissão precisa ter comunicação, então ele recomenda um curso de oratória. Eu, como trabalho com a monetização da Jasmine, eu fiz um curso de oratória e hoje ela fala cinco idiomas, né Jasmine? Sim. Coach Leures, tudo que eu tento vender eu como. Tem alguma coisa que eu posso vender que eu não como? Tu já tentou trabalhar com limba fossa? Ou tu come bosta? Coach Leures, o que fazer quando o cliente é chato? Responda com a educação e profissionalismo que você é, sabe? Vou deixar aqui um print pra vocês de uma das respostas que eu fiz pra uma cliente minha. E isso vale pro âmbito virtual e presencial também, tá bom? Leures, como tu conseguiu vender os vasos? Eles eram horríveis. É o seguinte, tu vai colocar a planta nele ou vai tirar foto? E segundo, beleza relativa, eles são conceituais. O que é bonito pra mim pode ser feio pra você e vice-versa. Você é boni... Misericórdia. Quero comprar isso aqui fiado. Vai bola! Quero comprar isso aqui fiado. Isso aqui? Sim. Quero comprar isso aqui fiado. Isso aqui? Sim. Quebrou! Leures, não sei o que começar a empreender, o que eu faço. Tenta empreender aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama. Olha esse case de sucesso, o Pirrola, meu ex. Ele entrou muito cedo no mundo das drogas, ele fumava de tudo. Se desse leite em pó, ele tava cheirando. Mas isso são águas passadas, hoje ele já é um empreendedor, um empresário de sucesso, hoje ele é traficante. Eu não consegui mais clientes, primeiramente eu sou coach em vendas, eu não sou adivinha, então eu preciso saber qual é o seu negócio pra poder fazer e te dar dicas certeiras. Eu já trabalhei numa loja de roupas e a minha técnica foi, eu fui na loja da concorrência e dei uma cagada. Se morresse hoje, o que faria é o que? Amiga, olha essa encomenda que eu fiz, que a mãe pediu pra desenhar um filho no bolo. Deixa eu ver, amigo. E ela é mãe do satanás. Eu quero vender e o povo não quer comprar, o que eu faço? Eu já fui atendida por você, não sei se você se lembra de mim. E você não saía do WhatsApp, não saía do celular. Coloquei três calcinhas dentro da minha mochila, você não viu. Tentei colocar um sofá, você viu, e ameaçou chamar a polícia. Que funcionário é essa? Depois eu respondo mais, caso vocês queiram que eu faça mais coach de Euris, deixa aqui nos comentários, faz ou não faz, deixa pra lá. Minha gagada já tá cansadinha, mas é isso, tá bom? Beijo!